Porque em Cuba, cinzas de Fidel Castro seguiram nesta quarta-feira num cortejo fúnebre pelo país. O enterro deve acontecer no domingo. A urna com as cinzas de Fidel Castro foi conduzida por Havana, numa estrutura blindada, construída especialmente para esse dia. Rostos tristes tomaram as ruas, mas a bandeira cubana seguiu erguida, empunhada com orgulho. Horas antes, dezenas de chefes de Estado discursaram numa cerimônia pública. Raul Castro foi o último a falar. Até a vitória! Depois do adeus em Havana, o cortejo segue para Santiago de Cuba. Percorre o caminho inverso que os guerrilheiros, sob o comando de Fidel, fizeram ao derrubar a ditadura de Fungêncio Batista em 1959. A 150 quilômetros dali, nos Estados Unidos, o dia foi de protesto para os cubanos exilados. Queremos democracia, afirma o organizador da manifestação. O trajeto deve acabar na cidade de Santa Clara, onde também descansam os restos mortais de Che Guevara.